Oi Caio, tudo bem? Eu tenho 34 anos, sou casado, tenho uma união estável, sem filhos. Eu vivo com as implicações de minhas escolhas e sigo com resiliência profunda. Eu conheci minha mulher, ela tinha 19 anos e eu tinha 20 e poucos anos. Morando de aluguel, perdemos tudo, 4 vezes, para tentarmos sustentar uma microempresa e hoje dependo de todos para me erguer um dia de cada vez. Mas minha aflição causticante é que, seja como for, é viver as projeções culposas desde antes da minha mulher que me acusa de todas as mazelas, falhas, limitações, não ter amigo, não ter vivido a vida como poderia viver e tudo que possa. Eu soube recentemente, Caio, que por alguma razão ela escondeu, digo isso entre aspas, que ela não era virgem quando me conheceu. Por quanto tempo faz isso? Isso já é uma descrição paleontológica. 25 anos depois... 34 anos casado desde os 20 e poucos. 10 anos casados. 14 anos. 14, 13. Zé, né, meu amigo? Preocupado com... Ela sabia também tudo de você? Sabe hoje? Você é ruim demais ficar assim, olha, antes de ti eu dei para fulano, dei para não sei quem, dei... Tinha fulano, só fez isso, o outro fazia assim. É ruim de mim. O outro só foi libidinoso. Mas a... Ah, não, 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 não cresceu, né, gente? Sim. A virgindade. Sinto dores nos ossos como se estivessem pontiagudos, mas mesmo assim ao menos estou tentando me qualificar. Por causa do susto com a virgindade? Ele tem duas questões. Sim. A primeira é a questão profissional e agora essa questão da virgindade da mulher dele. Poxa, amigo, a virgindade já faz 14 anos, já foi, já era. O homem acabou, você mesmo comeu o que restou. Isso, né? Tá comendo ainda? É isso. Não pará, é ser copagem. Bobagem. Você casou virgem também? Aí a justiça dele é, não, mas eu falei. Mas eu falei. É, mas eu falei. E no meio dos homens é diferente. Tem homem que casa virgem e fala que não é. Sim, pra dar um champs no cara, pra dar um upgrade nele. Quatro namoradas que eu peguei, pra não chegar cabacinho lá na relação. Aí a mulher que já tem esse, essa, já tem esse desafio religioso, familiar, de chegar mais virgem possível no casamento, muitas delas mentem, especialmente quando a transa foi eventual, foi uma, foram duas, e houve um recabaçamento. Uma re-himenficação. Uma re-himenficação. Pelo tempo que passou entre a transada desvirginante e a casamentante. Aí foram três anos, quatro anos, ela disse, bom, sedimentou. Não vou nem falar no assunto. Tanto é que você entrou apertado lá. Entrou apertado. E só ficou sabendo por informação, não por dedução. Mas já 14 anos passaram, 13, sei lá, 12. Para, mesmo que tivesse sido no mês seguinte, já era, era algo pertinente ao que não é, ao que já não existe, meu filho. Você tá sofrendo muito por pouca coisa. Muito. Então, pelo hímen, pelo amor de Deus, fica livre. Fica livre desse cabaço. É um cabaço mais grosso do que uma corda de amarrar navio no porto. Amarrando a tua alma, prendendo e jogando uma âncora profunda no abismo por causa de uma besteira dessa, meu querido. Fica livre disso. Fica livre disso. De que mundo você veio. Só pode ser de um mundo muito religioso. Você é um cara culto. Ele escreve bem, usa bem as palavras. É desenvolto no falar, pelo menos na sua leitura, o fez ficar muito desenvolto. O rapaz, o rapaz, o rapaz, o rapaz disse. Mas, do ponto de vista da maturidade emocional, você é imaturo como a maioria dos homens religiosos são. O cara acha que, porque ele fez os esforços para diminuir a promiscuidade na juventude, ou fez de tudo para não cair nela. E se a mulher com quem ele casou não atendeu e ele descobriu depois de 12 anos que ela não era virgem como casou, o cara surta. Mas só faz isso, eu te garanto, alguém que nasceu no berço neurótico da religião. Porque uma pessoa de fora acha normal. Raramente, hoje em dia, ou já tem anos, um cara casa com uma mulher que chegou virgem. A maioria das mulheres já tiveram relações antes e a maioria dos homens já tiveram várias antes. Quando chegam a casar, são muito raros hoje em dia os casais que casam virgens. A maioria deles fazem isso quando estão ainda sob uma redoma de muita proibição culposa em relação à sexualidade. Porque se não tiverem sob tal redoma, a maioria demora para casar, namora várias vezes, acaba experimentando a sexualidade de várias formas, até que um dia encontra alguém e casa com esse alguém. Esse é o caminho, nos últimos 50 anos, foi assim, de quase todo mundo. Agora veja como emocionalmente você está preso ao mundo dos seus avós e dos seus pais, sofrendo uma barbaridade. Por demandar um comportamento de 60 anos atrás, 70 anos, no século XXI, de uma geração que já nasceu sob outra batuta de relacionalidade e de concepção da sexualidade. Então, querido, não tem nada a ver com nada a não ser com a sua fixação no tema de pureza sexual. Parece uma coisa meio testemunha de jorrar a sua existencialidade. Queria casar com uma menina que se fosse uma das 144 mil do cabacinho. Não, vamos fazer mais fácil a vida, tá bom, meu filho? E sobre a profissão, o que é que tem a profissão? Aí ele fala, eu passei um curso técnico no Senac, onde fiz uma prova para gratuidade e eu estou fazendo esse curso. Mas sigo com essa dívida impagável. Qual? De ter falido quatro vezes e a esposa joga na cara dele. Meu amigo, imagina só, né? O Abraão Lincoln se candidatou a vereador e perdeu. Se candidatou a deputado estadual, a prefeito e perdeu. Candidatou a deputado estadual e perdeu. Candidatou-se a deputado federal e perdeu. Candidatou-se ao Senado e perdeu. E foi eleito presidente dos Estados Unidos. Candidatou a presidente e ganhou. E foi o cara que só perdeu para cima. Olhem só, cara. Isso é importante, não é? Quantas vezes você faliu, é se você falha e para cima. Se você vai falindo para melhor. Tem gente que fala e para pior e tem gente que fala e para melhor. Quatro falências das quais você sobreviveu podem lhe dar uma boa experiência. Para quem sabe fazer agora algo muito mais estável para você mesmo. Já que você está procurando se pôr em pé do ponto de vista profissional, lhe sugiro os cursos aqui com o meu querido colega, companheiro do Caminho da Graça e que me auxilia em Brasília e que é o meu braço direito em muitas áreas. O Adailton César. O Adailton César. Você tem aí, Gabriel, o endereço dos cursos do Adailton? Eu sugiro que você entre. Tem muita gente fazendo e muita gente contente. Trabalhando na internet, faturando uma graninha, praticamente sem risco de falência. Então, é algo tão simples, tão digital, tão pouco arriscado, que você praticamente não tem o que perder. Só tem o que ganhar. Entre aí, 12 maneiras de se trabalhar em casa pela internet. Como é que chama o curso? O curso é Início, chega ali para cima, por favor. E a Início Avançado Digital.com. O banner está no seu site. I-A-B é o nome. Está no seu site, o banner. Isso. Pode ir lá e fazer isso, tá bom? Então, um beijo, amigo. Deus te abençoe.